Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal. E vamos ao Palácio do Planalto falar de novo com o repórter Ney Pereira. Ele traz mais informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, novamente, bom dia para você. Bom dia, Thaís, bom dia a todos. Olha, Thaís, o presidente Michel Temer tem uma série de compromissos nesta quarta-feira. O primeiro já começou às nove e meia da manhã. Trata-se de uma reunião com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, e os deputados Arthur Maia e Carlos Marum. À tarde, às três horas, o presidente recebe o deputado Carlos Marum, que vai estar acompanhado de prefeitos do estado do Mato Grosso do Sul. Em seguida, às três e meia da tarde, a reunião será com o deputado Baleia Rossi, que é líder do PMDB na Câmara. Ele vai estar com o diretor-geral do Hospital do Câncer de Barretos, no estado de São Paulo, Henrique Prata. Já às quatro e meia da tarde, Michel Temer recebe o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, e deputados da bancada Gaúcha. Finalmente, às cinco e meia da tarde, o presidente tem um encontro com o governador de Sergipe, Jackson Barretos. Todos esses compromissos serão aqui mesmo, no Palácio do Planalto. Mudando de assunto agora, o presidente Michel Temer sancionou uma lei que institui a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV AIDS e outras doenças sexualmente transmissíveis. A campanha será feita anualmente, no mês de dezembro, e vai se chamar Dezembro Vermelho. O foco será na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV AIDS. Há exemplo do que ocorre com o Outubro Rosa, que mobiliza a sociedade no combate ao câncer de mama, entre as mulheres e o novembro azul, para combater o câncer de próstata nos homens. A campanha vai ser realizada com a iluminação de prédios públicos com a cor vermelha, realização de palestras e atividades educativas, além de veiculação de campanhas na mídia. A lei já entrou em vigor a partir desta quarta-feira, com a publicação no Diário Oficial da União, e, portanto, a primeira campanha será no mês que vem. Só para você ter uma ideia, os dados do Ministério da Saúde indicam que, nos últimos cinco anos, o Brasil registrou uma média de cerca de 41 mil casos de AIDS por ano. Daí a importância dessa campanha. Volto com você no estúdio, Thaisa. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. Em reunião com senadores, na noite desta terça-feira, o presidente Michel Temer ressaltou a necessidade de avanço das reformas, incluindo as mudanças na Previdência, e destacou os sinais positivos da economia. Líderes da base aliada do governo no Senado participaram de reunião com o presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Para os senadores, Michel Temer disse que é preciso continuar com a agenda de reformas importantes para o país. E citou a simplificação tributária, matéria que o governo pretende encaminhar para o Congresso. Nós precisamos muito de prosseguir nas reformas. Eu quero, depois disso, fazer uma simplificação tributária. Eu já não falo tanto em reforma tributária, porque tantas vezes falamos em reforma tributária que o vocábulo, a expressão, fica um pouco gasta. Mas se nós conseguirmos uma simplificação tributária, uma espécie de desburocratização tributária, que eu estou pedindo para trabalharem nisso, e naturalmente os senadores têm projetos lá, têm estudos, têm debates sobre esse tema. Se nós conseguirmos, além disso, ainda fazermos a simplificação tributária, nós teremos praticamente fechado um ciclo de reformas importantes para o nosso país. Assim como aconteceu na reunião com os líderes da base na Câmara dos Deputados, na segunda-feira, Temer manifestou gratidão aos congressistas e ressaltou que, sem o apoio do Congresso Nacional, não teria aprovado propostas importantes. O presidente fez questão de apontar a melhora de índices na economia e disse que o Brasil saiu de uma forte recessão e voltou a crescer, gerando empregos. Não fosse o apoio do Congresso, volto a dizer, não teríamos esses índices extraordinariamente positivos que temos aqui. Eu ressalto, dentre tantos, um deles, que é a questão dos ocupados, daqueles que ou têm carteira assinada, ou não tendo carteira assinada, têm emprego informal, ou se não têm emprego informal, retomaram uma atividade. E retomaram a atividade, exatamente, em função da abertura de crédito que nós fizemos, microcrédito para microempresa, pequena empresa, etc., etc., BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc., e com isso nós obtivemos, só nesse último trimestre, ocupação para 1 milhão e 40 mil pessoas. Não é isso? 1 milhão e 40 mil pessoas neste trimestre, a significar que a economia tomou rumo. Além da simplificação tributária, o governo também defende a reforma da Previdência. Pelas redes sociais, Temer disse que é fundamental para o país que a reforma seja aprovada. A reforma da Previdência que dê oportunidades iguais para todos, ou seja, uma Previdência igual para todos os brasileiros, sem privilégios. Nós apenas estamos cortando privilégios. E também estamos fazendo um esforço para que hoje e no futuro os aposentados possam receber as suas pensões, aqueles que vierem a aposentar-se também possam receber as suas pensões e tenham absoluta convicção. Eu quero transmitir a ideia de que toda a minha energia está voltada para concluir a reforma da Previdência. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também usou as redes sociais para avisar que o governo vai insistir na reforma da Previdência. O Brasil precisa, é indispensável uma reforma da Previdência. Nós vamos insistir com as nossas lideranças, vamos insistir com os nossos parlamentares, nós necessitamos indubitavelmente de uma reforma da Previdência. Não podemos entrar em 2019 sem a reforma da Previdência. Modernizar a legislação para facilitar o processo de falência ou a recuperação financeira e judicial de empresas nacionais e transnacionais. Esta é a proposta da nova lei de falências em debate no governo e que deve ser apresentada ao Congresso Nacional nas próximas semanas. Os detalhes do projeto foram apresentados pelo ministro da Fazenda, a uma plateia formada por advogados e especialistas do setor em São Paulo. Visando, em primeiro lugar, encurtar o processo de recuperação judicial. O processo de recuperação judicial no Brasil hoje, em média, demora 10 anos, um pouco mais de 10 anos. A ideia é trazer isso, em média, para menos de 4 anos. Segundo, viabilizando que empresas saiam do processo de recuperação. Não apenas terminar o processo pela falência, como é muitas vezes o caso hoje, mas terminar o processo pela recuperação da empresa. Esse projeto visa que, com a concordância de credores, de trabalhadores, de fornecedores, as empresas possam, sim, tomar recursos novos. Para o advogado Domingos Refinete, sócio de um grande escritório especializado em falências e recuperação judicial de empresas, essa modernização da lei vinha sendo aguardada pelo setor produtivo e poderá ajudar no crescimento econômico do país. Nós temos que ter uma lei que permita às empresas viáveis que se recuperem e que voltem, portanto, a gerar emprego, a gerar produto, a gerar consumo, a gerar impostos, evidentemente, dos quais o Estado precisa. O ministro da Fazenda também falou sobre a reforma da Previdência. Segundo Henrique Meirelles, embora reconheça as dificuldades por ser um tema delicado, o governo não desistiu da medida e continua a defender a votação e aprovação da reforma, no melhor dos cenários, ainda neste ano. A reforma da Previdência não é uma questão de escolha. Ela terá que ser feita em algum momento porque ela é uma questão fiscal, é uma questão numérica. Isto é, hoje a Previdência representa mais de 50% do orçamento da União, do Federal, e está crescendo. Chegará a um ponto que será 60%, 70%, 80% do total do orçamento, e viabilizando investimentos em saúde, educação, infraestrutura. Segundo o governo, o projeto pode ajudar mais de 7 mil empresas no Brasil a retomarem suas atividades, garantindo empregos e ajudando na recuperação da economia. A produção industrial cresceu em seis regiões em setembro, segundo informações divulgadas hoje pelo IBGE. O maior avanço foi no Rio de Janeiro, que registrou um aumento de 8,7%. Também tiveram resultados positivos de agosto para setembro, Goiás, Pará, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.